Vidas Negras Importam Quinho e Vovô João vão viajar pelo mundo da consciência negra para aprender sobre o movimento Vidas Negras Importam. O movimento Vidas Negras Importam, ou Black Lives Matter, é um movimento ativista internacional, que começou lá nos Estados Unidos, como uma forma da comunidade afro-americana se unir para combater a violência contra eles. Ele teve início em 2013, quando o policial George Zimmerman foi solto depois de ter atirado e matado injustamente Trayvon Martin, um adolescente afro-americano. Mas seu reconhecimento se deu quando a comunidade afro-americana tomaram as ruas após a morte, em 2014, de dois afro-americanos, Michael Brown e Eric Garni, em Nova Iorque. Em 2016, o movimento chegou ao Brasil, onde ativistas tomaram as ruas e as redes sociais, com manifestações solidárias às vítimas da violência dos policiais contra os negros. No ano de 2020, o movimento ganhou grande força após o norte-americano George Floyd ser morto após um policial tê-lo deixado sem respirar. A morte de George gerou protestos nas ruas de todo o país, onde o fim da violência contra os negros era exigida pelos manifestantes. O movimento Black Lives Matter foi fundado por três mulheres, e ele luta por um mundo em que as vidas dos negros e negras não sejam atacadas de maneira intencional e estrutural. O movimento defende o fim do racismo e prega que pessoas negras sejam tratadas com igualdade e amor. Vidas Negras Importam já tem em seu nome a principal mensagem, a de que todas as vidas negras importam e devem ser tratadas com respeito, sejam crianças, homens, mulheres, LGBTs, idosos, todos. Em janeiro de 2021, o movimento Vidas Negras Importam foi indicado ao Prêmio Internacional Nobel da Paz. E o movimento continua mais vivo do que nunca, protestando contra as violências que os negros sofrem todos os dias. Quinho e vovô João continuam viajando pelo mundo da consciência negra, aprendendo sobre respeito e vivendo novas histórias.